Estão acelerando? Estão acelerando pessoal Você de novo de roça? Bornetão, moto de maloqueiro Você com moto roça Seu pai sabe disso aí já? Não sei não hein Saiu da Mara 2022 Duas mina na garupa Ó o baianão Pleno 2022 Chega aí pai Ano da tecnologia Conhece o Jack Chan? Ele não usa dublê nas suas gravações Conhece o Loloz? Tá fazendo um celular Pra bater de frente com a Apple E você com preconceito Homofobia Xenofobia no mesmo ação Pô Preconceituoso Só que é uma moto Hornet sim, é de favelado sim É de quem gosta De quem gosta de acelerar Mas eu gosto da cor rosa Quem disse que rosa é de homossexual E azul é de homem E vermelho é de mulher Não, pô Liberdade de expressão Pô Pô 2022 é a hora da liberdade Se eu sair do armário Ia bugar hein Mas eu sou hétero, pô Nada contra Então é isso, pô Menos preconceito, mais amor Tira foto com as meninas Tira foto com as meninas Eu ainda não falei pra vocês Porque a gente tava em negociação Tava com esse carro pra testar ele E mano, foi aprovado Tipo, é um carro do momento Eu nunca tive o carro do momento Já tive o carro do momento? Já teve estilo na época? Eu tive De outra unidade Hand Rover quando era Evoke Que mais do momento? Golfe Estilo com teto Velar A gente teve Mas não foi Eu acredito que esse é o carro do momento No custo benefício aí Então galera Oficializo pra vocês aí Nossa nova conquista No novo carro Mano, aonde a gente chega Galera caralho Carro de outro planeta Mano, que baita carro Mano, vai fazer par com a Evoke, né pai? Gostou? Gosto lá de Evoke Esse é blindado Hoje a gente precisa montar uma blindada Aí pro dia a dia Né, eu tava com a X1 lá Mas andei nessa porra aqui Gostei Na onde eu vou, mano? Mulherada gosta Tanto de guerra A nossa nova conquista Eu trouxe aqui na Plusart Como vocês viram no vídeo anterior A gente A gente Trocou a cor da moto E hoje a gente vai fazer um filme diferenciado Qual que é a ideia desse filme, mano? Qual que é o nome desse filme? Tem marcas aí? É, esse aí a gente vai colocar uma película com Forte Plus Com Forte Plus Com Forte Plus Dá pra fazer um rio envelope aqui? Tá meio... Mas o carro... Isso aqui envelope também não, né? Isso aqui não Normalmente o pessoal envelope na parte de cima Tá envelopeado, né? Mano, a cor... Eu acho que é discreta, né? Só pra que eles têm essas paradas aqui É, isso aí é meio que tem identidade da antiga, da defender antiga Aquela cara pôda arrebentada Eles mantiveram algumas coisas aí, fizeram uma releitura do carro Atualizado Gostou? Louco O carro do Tio Lico O Tio Lico tá com o carro desse aí Mano, lançando Isso aqui é pra puxar limpa, pra puxar jet Barco Essa é a nave de verdade, você se acertou Isso aqui tem que manter, né? Isso aqui não tá tirando, mano Eu acho que vai pegar, velho Tava pegando lá nos lugares meio baixo Mas sem isso o carro fica estranho? É Tira um pouco da identidade, né? Do carro Isso aí é o lance dela mesmo Isso aí sai a qualquer lugar Sobe na montanha desse negócio E aí, galera? Tira ou não tira? Só se tirar fica feio, tá? Vou enviar assim pra falar real Eu acho que fica estranho Tem 40 mil acessórios pra mim, velho Eu acho que vai ficar a parte desse trigo Que ali vai ficar muito exposto Mas isso aqui é um acessório, né? Não vem não É Mas se eu não me engano a maioria delas Já sai com esse acessório aí assim E esse lacro aqui também, né? Tá Galera, comenta Gostaram da conquista? Tipo, eu já me emociono sozinho em casa Me emocionei esses dias no Instagram Tipo, ver minha trajetória Vendo onde eu cheguei Até esses dias Eu pedi ao Celta da minha mãe Pra chegar na escola ali Pro pessoal ver Depois teve uma época Que meu pai tinha uma Zafira na época Zafira era o carro do momento, cara A Zafira que tinha uns Os DVD pra assistir filmar Eu tinha 18 anos Meu pai sempre foi Sempre foi trabalhador Então, no nordestino Eu gostava dos carros maiores E eu pegava pra ele Pai, posso ir ali Meu pai nunca negou o carro Pra dar um rolezinho Na vila e voltar Eu passava na escola Que eu me formei, mano Pagando com o carro dos outros, tá ligado? Tipo, ver a trajetória galgando Até meus 27 anos eu não tinha nada Era trabalhador Não que eu não seja agora Mas a gente ganhava 2 mil reais por mês Vira e mexe ali Tinha um dinheirinho a mais ali Que meu pai me dava pra curtir um carnaval 300 reais, 200 reais Nada além disso E hoje, mano Tem independência financeira que eu tenho Tem a possibilidade de ter um carro De meio milhão aí pra cima Tá junto, tá quitado, né? E, pô Poder usufruir Poder andar de cabeça ervida Sem ter feito coisa errada Pra chegar no Utah É uma realização muito grande Nunca imaginei pegar dinheiro Com o potencial, pô Quando alguém fala pra mim que é hype Dinheiro, pô Peguei tudo lá atrás Pra ser quem eu sou hoje, pô Então... Realização do canal Espero que vocês fiquem felizes aí Pra quem fala que o Toguro tá quebrado Mano Mãe tem de noite Essa semana Domingo legal Estamos fechando com a marca de cerveja É muita coisa Toguro evoluiu da vez que você conheceu lá, né? É que mais Você também faz isso aqui Eu vou te falar Eu, assim... Quando o pessoal vem aqui eu falo Eu me espelho muito Na trajetória sua Porque você foi um dos caras que me incentivou, né? A mexer com... Youtube, Youtube, Youtube Nosso canal é pequeno Ainda tá dando uma crescita Mas tem que... Mas... Graças a Deus a gente conseguiu aí chegar Qual que é a próxima métrica, pai? Porque você já tá num lugar legal Tá com uma estrutura legal Eu não tracei ainda, né? Overhaul em brasileiro, pai? Será um canal da TV? Aqui já faz... Relóquio Estética automotiva e geral A parte de customização eu faço completa já, né? Só não mexe com parte de mecânica e tal Suspensão, essas paradas Mas a parte de personalização e estética A gente já faz também, né? Tapeçaria também que... Tem intenção futuramente Se a gente pegar um espaço maior Aí coloca uma tapeçaria Vamos embora Faz igual a Mansão do Ronaldo Você tá controlando tudo aí Vamos embora Então é isso, rapaz Eu deixei o nosso trator aí Pra colocar esse fio no ar, pai Ótimo Tem cinco na ar Eles sempre blindados mesmo Vocês vieram até quem difusiu Vá?